Esse é o nosso hotel, que fica aqui nessa avenida, que fica em frente uma das baías que tem aqui, onde as pessoas pegam, tá muito cedo e frio, então além de ter pouca gente, tá frio, onde as pessoas pegam os barcos pra ir passear naquelas ilhas lá do fundo, contornar aquelas ilhas lá do fundo, muito bonito.